Vivi, quais são os melhores exercícios para perder barriga? Eu recebo essa pergunta direto, se dá para perder barriga, quais são os melhores... Gente, os melhores exercícios para você realmente perder sua barriga são exercícios que a gente faz a mobilidade daqui da região do quadril. Isso aqui é super importante, a gente ter essa mobilidade boa. Por quê? São exercícios que ajudam a queimar mais a região do seu abdômen, da sua barriga. Então, exercícios de HIIT, metabólicos, exercício de força também. Quanto mais massa muscular, não quanto mais massa muscular, quer dizer o quê? A gente tem que ter uma montanha de massa muscular? Percebam que as pessoas que têm uma boa aporte de massa muscular têm a barriga sequinha. Por quê? Mantenha o metabolismo acelerado, né? Então, para a gente queimar as gordurinhas, massa muscular é super importante. Mas aqui nesse vídeo eu vou te passar alguns exercícios que vai te ajudar aí na tua casa você queimar mais, potencializar mais o gás calórico aí, queimar gordura de verdade. Então, ó, os exercícios que a gente trabalha a mobilidade daqui do quadril. Então, por exemplo, joelho alto no exercício, né? Aqui, ó, cruzando. Quando a gente coloca mais movimento, inclusive com o membro superior junto, a gente vai super acelerando o metabolismo. Então, vamos fazer uma sequência aqui para vocês? Primeiro, joelho alto. Sempre caindo, ó, com a pontinha do pé no chão. Segundo, a gente vai fazer, ó, joelhada com o cotovelado aqui, ó, cruzando joelho e cotovelo. Segundo exercício, a gente pode fazer a puxada de joelhada com o cotovelo unilateral. Não precisa ter impacto, precisa ter movimento, principalmente com a articulação do quadril. Então, ó, puxou o ar, puxou o joelho do cotovelo, solta, ó, solta o ar na puxada. Aí, claro, você vai fazer o outro lado. Outro exercício que trabalha a mobilidade do seu quadril, agachamentos, né? Então, a gente, para a gente ter uma boa amplitude no agachamento, principalmente com carga, né? Por que tem gente que faz agachamento, ó, desce até embaixo e está com a carga e consegue subir? Porque tem mobilidade de quadril. Tem o pessoas destravado. Inclusive, já tem vídeo aí de mobilidade para a gente destravar o pessoas. Que é o músculo da alma, que é o músculo que ele simplesmente liga seu tronco com a região da sua perna. Então, é importante. Então, o agachamento na nossa sequência aí, ó, agachamento que faz até onde você consegue uma ativação e coluna mais retinha. Agachamento não é aqui. Agachamento é aqui, ó. Olhar lá na frente, pronto pra frente. Então, esse é o... Seguindo a sequência aqui, o agachamento vai entrar nessa sequência. Outro exercício, escalador, que você pode fazer, tanto na parede aqui, se você tem que estar com uma barriga muito grande e não consegue fazer ele com a barriga virada pra baixo, você pode fazer o escalador aqui, ó, na parede. Sempre ativando o seu abdômen. Então, ativa o abdômen, pontinha do pé, puxa, soltando o ar aqui, ó. Vai trabalhando a respiração no exercício. Escalador, e nessa sequência aqui, eu vou colocar o burp adaptado pra vocês. Então, eu vou pegar uma cadeira aqui. Coloca a cadeira encostada aí numa parede. E vocês vão fazer o burp adaptado, que tem também, né, essa deslocação do quadril. Vocês perceberam que em todos os exercícios, ou a gente levanta o joelho, ou a gente desce o quadril, tá? Tô colocando nessa sequência pra vocês. Então, o burp adaptado, ó. Se você não pode saltar, sobe na pontinha do pé, apoia a sua mão. Pra trás, pra trás. Voltou! É calcanhar primeiro, ó. Calcanhar, calcanhar. Aqui, ó. Sempre com o abdômen ativado. Puxa essa barriguinha pra dentro e segura. Vi, não sei o que é ativar o abdômen. Vou falar a palavra contraí pra vocês entenderem. Mas tem vídeo aqui no canal falando de como ativar o abdômen pra vocês manterem ativado em todo o exercício. Vamos recapitular a sequência aqui rapidinho. Primeiro exercício, joelhada. Tá? Segundo exercício, joelhada com cotovelada, cruzando na frente. Segundo exercício, joelhada com cotovelo unilateral. Terceiro exercício, vamos lembrar essa profe lembra aqui. Pode ser o escalador, terceiro, né? Terceiro, escalador. Ativa esse abdômen. Quarto exercício, agachamento. E quinto, quarto não, quinto, né? E sexto exercício, a gente vai fazer o burp adaptado, como eu ensinei aí pra vocês. Vocês vão pegar aí no seu celular, digitar no Google, protocolo Tabata 30, 3010, 3015, vai aparecer já um vídeo pra vocês com o protocolo Tabata, pra vocês seguirem. Então, vocês vão fazer 30 segundos cada exercício. E 10 segundos, por exemplo, de passar de um pro outro, dando uma recuperadinha, tá? Então, vocês vão fazer essa sequência durante quatro vezes. Faz e me conta aqui nesse vídeo, ou já coloca aqui. Vivi, gostei desse vídeo, vou fazer. Já profetiza que você vai fazer, tá? Coloca aqui embaixo do vídeo, comenta, curte antes de sair. Pra vocês me ajudarem a divulgar esse vídeo pra mais pessoas e até o próximo vídeo. Beijo, meninas.